A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga casos de abandono de cachorros, hein? Isso não é legal não, tá? Só nesta semana, dois casos viralizaram nas redes sociais. As autoridades foram chamadas para resgatar os cães. Hoje, os animais estão em abrigos e vão ser colocados para adoção. Eles merecem carinho e atenção e responsabilidade. Na tela. O retrato da crueldade. Um homem de bicicleta se aproxima de uma rua em Curicica, na zona oeste do Rio, e para ao lado de uma van. Ele abre a mochila, retira dois cachorrinhos e os abandona, fugindo do local em seguida. É possível ver que os animais ainda correm atrás dele. Ontem, nós mostramos aqui no SBT Rio um outro caso de abandono de animais. Testemunhas filmaram um momento em que, segundo eles, um casal deixa um cachorro na rua, em Pedra de Guaratiba, também na zona oeste. Assim como o primeiro caso mostrado nessa reportagem, o bichinho corre em direção ao carro dos donos. Moradores da região conseguiram pegar o animal e acionaram as autoridades. A Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal do Rio resgatou o cachorro. Forçamos aqui para a delegacia, para a DPMA, a perita, médica veterinária, examinou o animal, deu o depoimento. O animal está indo para a ONG indefesos, para que possa ser castrado, vacinado, vermifugado e, posteriormente, colocado para adoção, para que ele possa ter uma família que lhe acolha com amor e carinho. O motorista do carro foi localizado e prestou o depoimento. Ele negou que foi o responsável pelo abandono do animal. A polícia civil investiga o caso. Agora vamos tentar descobrir se ele está falando a verdade ou não. Vamos ouvir pessoas de onde ele mora, pessoas que conheçam esse cão. E também eu faço até um apelo para que a pessoa que fez a filmagem venha aqui, de alguma forma, conversar com a gente na Delegacia do Meio Ambiente, porque, com certeza, ele viu toda a cena. Se for provado que ele é o autor do abandono, ele vai responder por maus tratos de um cão, a pena de 5 anos. Cara, não quer ter o cachorrinho, não pega. Cachorro você tem que dar atenção, tem que dar carinho. Os meus cachorros lá em casa são malucos, gostam de ar-condicionar, gostam de comer pão, não sei o que. Eu faço a vontade deles. Não quer, não faz. Deixa o bichinho lá, entendeu? Porque se fizer isso, é crime. Eu faço o bichinho.